Música Olá meus brothers Música Nossa salve Vejam só quem aqui está Filipe da XJ6 Portugal Bom pessoal estou a utilizar esta GoPro Aero 2 Para ter o som Prontinho está bom agora Diziam que hoje Que ia chover Nossa senhora Roncomonstro da porra Brother É isso aqui estamos nós Na cidade da Brataga Confusão do cão Bom estive aqui a fazer umas alterações Espero que aí o som do microfone esteja bom Está bom rapaziada Espero que o som do microfone esteja bom Olhem para isto que aqui vai O que aqui vai de trânsito Tio Bom Vamos lá despachar Xingling Deixa de entrar a brada Tenha medo Tenha medo Camila Coral 主 Pai Zorro Mão Saúde Mão 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 Nossa Senhora, que ronco monstro, então uma pessoa tem uma moto porquê, meus brothers? Não é que é louco, meu brother, ente, vamos lá! Caraca, que ela atira com a pessoa para trás, hein tia? Vamos pessoal, um abraço a todos, espero que vocês estejam aí todos bem. Estou-me a servir da GoPro, esta que está aqui, que vocês estão a ver aqui, está bom? Oh, tchau! Eu depois deixo-vos aí a imagenzinha aí no cantinho. Ok, e bom, é isso, cacete! Bom, estou com esta câmarazinha aqui, é assim, ainda não tenho adaptador para... Ainda não tenho adaptador para ela para o microfone... Nossa Senhora! Treboada, meus brothers! A gente fica toda louca, brother! Aqui no depósito meti a ventosa, oh! Estão a ver ali? E assim sirvo-me do... Assim vou-me servir do som da GoPro, desta, da Aero 2, que está aqui o conector... Para esta aqui, que eu depois vou tirar o som desta, oh! Minha Senhora! Tudo bom? Está a olhar? Hum! Olhe para a frente, hóstia! Pode cair no passeio, bro! Bom! Esta está a piscaitas! Hum! Nem sei, brother! Está a piscaitas, tá! Não é louco e é louco mesmo, por caralho! Bom, pessoal! Leia um grande abraço! Bom, vamos lá acalmar aqui o bagulho! É um grande abração forte de coração para todos! Hum! Aquele abração forte e grande lá para o amigo Filipe... O PORRRO DO FOREVER... Caraca! Ela mal dá para ver por cima que está gravando! Hum! 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 E bom, um abraço aí ao amigo Marco dos Açores, amigo Marco, epá, já me esqueci o nome. Abraço aí ao amigo Jorge Humberto, também, vamos estar aí juntos amanhã. Vá aí Nina. Tá bom, é sim, este vídeo certamente vai ir para o ar depois. Xingling. Cacete, ente. Aí um jeitinho, bro. Ninguém dá um jeitinho, pai não. Então, obrigado Marco. Obrigado, bro. Aí eu empurro os pelos. Cacete. Os arrumais, hostia. Chegou a XJ, tá que caralho, ente. Bom, abraço aí ao Hugo, era o Drone 4K, Xingling. Ó, deixa passar o outro carro. Vai lá tio. Que calor. Ah, que calor, tio. Abraço aí ao Márcio Drones RJ. Abraço aí a todos vocês. Um beijinho grande, forte aí à minha fan nº1. Ok. Tapiscaters. Eu acho que é melhor ver, é deste lado. Ah, não sei. Bom, é assim, o vídeo aqui neste caso vai em 10 minutos e 40 e pouco, mas é assim, isto para pôr, para conjugar o som do, pronto, o som desta câmara aqui, com aquela, com esta, com a GoPro. Isto funciona, tipo, como eu gravo com os drones, tá bom? No cartão SD do drone não grava nada. E então, eu tento conjugar o som da gravação de tela com o... Com o... Mano, com o cartão do drone. E é isso. Ah, isto aqui está tudo muito bonito. Ela tem um ronco monstro, Mois Bradas, que cacete em ti. Pronto, passa aí a XJ, Mois Bradas. Fica tudo... Fica tudo xing-ling. Ela já aqueceu. Vem, cacete. Caraca, tem uma luzinha mesmo muito pequenina por cima. Nossa Senhora, Mois Bradas, a gente... Dá-lhe só esta pontinha assim, ó. Ela já a abre como um metrobom. Vamos, Mois Bradas, espero... Espero que o som esteja bom assim, tá bom? Ok. Salve aí, meu brother, hein? E ele. Salve aí, meu brother. Se vizes este vídeo, está amando. Ok? Eu vou tentar pôr aí o titulozinho aqui de Braga. Se assustou este menino. Isto é XJ, saíste terror. Ah, pá, ainda está... Ah, estava-me aqui a tentar lembrar do rei do nome do... Do amigo Marco. É machado, é isso? Eu até que podia passar ali à esquerda, mas... Vamos continuar aí o videozinho, tal. Tal e coisa, eu passava por ali, mas... Não apetece. Ou será que apetece? É, vamos passar por lá. Vamos passar aqui pelo bagulho. Meu Deus do céu! Que porraixa, boa barata! Que travoada, hein? Está bem conectadinho aqui o bagulho. XING-A-LING! Calma aí, senhora, hein? Está vermelhinho. Ah, então... E bom, meus brothers, é isso. A camarazinha está com o estabilizador. Está bom? É um... Está com o estabilizador aqui do bagulho. E bom, agora vamos fazer aqui um testezinho. Caralho, vais para ali, para ali! E aí, coisa doida, meu Deus! E aí, pá, voadas! Menina! E aí, o que nós vimos aqui em Portugal! Ah, pá, o que é para mim? Ela assustou-se foi com o barulho da XJ. Nossa Senhora, meu Deus, pai do céu, meus brothers! Eu acho, eu tenho aqui este fiozinho, o XING-A-LING, acho eu que deve servir. Pelo menos, em tamanho, está-se bem, hein, tio? Bom! Vamos lá ver... Se este novo sistema de filmagem... Se... Se vai resultar, por enquanto. Encontro um adaptadorzinho. Um adaptador, aquilo é uma coisa muito pequenina. É uma coisa barata, mas é difícil de encontrar. Está bom? Onde se vê bem, se esta câmara está a gravar, é no escuro. Um corte para vocês, pessoal. Nossa, ela parece que parte as paredes do túnel, hóstia! Não é túnel, isto é mais um viaduto, ah! Meu Deus, pai do céu, brother! Pai do céu, man! Até eu vibro aqui em cima dela! É, penso que eu vou esperar aqui. Espera lá, mano! X3, brother! Obrigado! Obrigado, amigo! Obrigado, amigo! Obrigado! Obrigado! XING-A-LING! E bom, ué! É isso! Meus brothers, fiquem aqui com este videozinho, por hoje. É assim, tenho que vir aqui ao shopping carregar o raio dos vídeos, porque... Ah, está bisqueitores! Então, cacete! Oh, santa madre! Ah, não sei... Hum, é isso aí, meus brothers! Há que esperar um bocadinho... Mete à frente, mete, menina! Põe-te a dormir que tu vês! E bom, meus brothers aí de coração, fiquem todos bem! E aí, um grande abraço forte para todos vocês! E espero que vocês gostem deste videozinho! Eu vou carregar este primeiro e depois tenho aí já uns editados... E depois já tenho aí uns editados, está bom? Já tenho aí uns videozinhos editados de drone, que até estive ali com o amigo Filipe... O Porto Forever, mais um videozinho comprido... Certamente vai ficar por volta aí desses 17 minutos... E ele aqui na câmara está em 19 minutos... Nha, 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 nha... Está ali que coisa! Xinga-linga-pang-pum... E é isso! Esta em 19 minutos, mas é assim... Pessoal, tenho que pôr a câmara esta a gravar juntamente com esta... Tá bom? As duas a iniciar a gravação ao mesmo tempo... E para isto tenho que estar com o capacete fora da cabeça... Depois meter o capacete, montar em cima da moto... Tata-tata... Começar a filmagem... Vou ter que fazer um corte... Tenho que limpar este visor... Vou ter que fazer aí um corte... Chegou agora aos 20 minutos... Vou ter que fazer aí um corte no... Como é que é dizer? No video... Mais ou menos 2, 3 minutos de corte... Está bom? Para iniciar o video, claro! Prontos! Meus brothers, fiquem todos bem! Um grande abraço, forte coração! Eu vou carregar primeiro este video... Hoje é... Hoje é terça-feira... Acho que são... Eu nem sei quando é que são... Não vos posso estar a dizer... Mas é terça-feira... Prontos! É junho! Sei que estamos no mês de junho... Ok? E prontos! É isso! Fiquem todos bem! Um grande abraço! Obrigado! Ah! Obrigado àquele... Aquela família de brasileiros... Que esteve comigo aí... Que até eu estava a filmar com o drone... Lá no Monte do Picoto da Falperra... Está bom? Aqui em Braga... A gente... Nós estivemos a trocar um pouquinho de ideia... Um abraço... Um salve de coração para vocês... Pelos vistos... Eu acho que vocês são do Rio de Janeiro... Está bom? E... Prontos! Meus brothers! É sim! A configuração aqui desta câmara... Que está aqui no capacete... Epá! Ainda não tenho a configuração feita a 100%... Mas... Este também é... Prontos! Também é assim... Um primeiro vídeo... Com esta câmara aqui... Meus brothers! É... Prontos! Depois vou ver como é que vai ficar... Entretanto depois faço as configuraçõezinhas... Tudo... Tudo direitinho... E xingaling... Está? Bom pessoal... Fiquem todos bem... Aquele abraço... Até à próxima... Está bom? Um abraço a todos em geral... Fui! Tchau! Tchau! Tchau!